Uma árvore torta, torta mesmo, é motivo de preocupação para os moradores de uma rua no bairro Jaraguá, na Pantulha. Ó, e ela ameaça principalmente uma casa onde funciona, sabe o que? Um lar de idosos. Olha isso, gente. Bom, a prefeitura disse que ia arrancar um monte de árvore por aí, né? E a gente tá esperando, né? Que essa promessa seja cumprida. Vamos lá ver. Em meio ao cinza da cidade, lá estão elas, as árvores. Mas cadê as folhas dessa daí? Não tem um verdinho sequer. Agora, pera lá, tá achando que a nossa câmera tá torta, né? Só que não. Torta por aqui mesmo só essa árvore aí, que de tão velha, tão seca e tão tombada, segundo os moradores, já corre o risco de cair. Seu Rogério trabalha na região há 27 anos. Pra ele, esse aqui é o retrato de uma tragédia anunciada. Porque ela tá trincada, no pé dela ali, tem um buraco. E ela tá seca. Ela vai cair em cima da fiação e vai fazer uma tragédia aí. E pra complicar ainda mais a situação, se o pior acontecer, a árvore pode acabar atingindo este lar de idosos, que fica bem em frente ao problema. Se ela cair, ela vai cair em cima da casa ali. E os idosos ficam aí na parte da manhã, ficam na parte da tarde. Ela está seca, né? Está morta. Eu acho que ela é perigosa, né? Pode cair a qualquer momento. A Adelina e o filho Nicolas também são vizinhos da árvore e convivem com o medo. Essa árvore é o motivo de muita preocupação pra gente aqui no bairro. Eu, principalmente, que moro em frente. Né? Essa rua é trânsito intenso de crianças, porque tem muitas escolas aqui, tem o clube. Preocupação que levou a analista de pesquisa a entrar em contato com a prefeitura. Me disseram que, de fato, ela está autorizada. Me perguntaram qual foi o ano que eu fiz essa reclamação. E aí eu disse, não, foi mês passado a minha reclamação. E é urgente. E a moça disse que, então, tem algumas outras árvores na frente dessa árvore, esperando pra serem cortadas. E ela não é a única a ter os pedidos de ajuda ignorados. Eu liguei na sexta-feira, que na segunda-feira eles iam mandar uma pessoa aqui pra olhar. Só que até hoje não apareceu ninguém. O risco parece ser mesmo grande. Repare que um dos galhos já está solto. E se um vento mais forte passar por aqui, ele pode se soltar e vir abaixo. Seu Adilson nos levou pra dar uma volta pelo bairro Jaraguá, na região da Pampulha, em BH. E nem foi preciso andar muito para encontrar outra árvore em situação semelhante. Essa árvore está morta. No início desse ano, caiu um galho, bateu numa senhora que estava passando. Uma senhora, inclusive, idosa. Machucou muito o ombro dela. Os galhos que agora estão mortos cresceram em meio aos fios de energia elétrica. E se caírem, podem levar todos eles juntos pro chão. Assim como aconteceu na porta da casa do seu Adilson. Uma das árvores que havia aqui até foi retirada pela prefeitura. Nós demoramos de 4 a 5 anos pra conseguir. Casos assim geram um misto de sentimentos. Por um lado, a alegria de viver em uma capital extremamente arborizada. Mas, por outro, o medo. Já que a falta de cuidado com as árvores pode trazer sérios problemas. Um acidente que aconteceu no parque municipal, né? Uma senhora estava fazendo caminhada e foi, infelizmente, veio a falecer por causa de uma árvore que caiu. Com medo de que casos assim se repitam, os vizinhos da árvore torta pedem por uma solução. Pelo que eu já vi, é fiscalizado, os retornos são rápidos. Mas a efetivação do corte ou da poda é que tem demorado muito. Então isso precisava ser mais ágil, mais acelerado, né? Pra não ter tantos riscos de acidentes, até mesmo com vítimas fatais. A prefeitura, pra prefeitura, não vai restar outra coisa a não ser tirar muitas árvores daqui de Belo Horizonte. São centenas que estão aí em perigo de cair e acabar causando não só danos, mas afetando também a pessoa. Porque nós já mostramos aqui que várias árvores caíram, macetou carro, machucou gente, matou gente, feriu gente. Bom, a prefeitura informou que a retirada dessa árvore aí, que fica em frente ao lar dos idosos, será feita ainda hoje. E olha só, que bom, a gente espera então e a gente aguarda também o comunicado do pessoal aí que chamou a reportagem pra ver se realmente a prefeitura vai cortar essa árvore hoje, tá bom?